Bom gente, eu estava com um probleminha aqui, a internet não estava funcionando aqui, eu uso o adaptador USB, esse aqui, e ele de repente parou de funcionar, pensei que era até um problema com o adaptador. Mas aí eu vi um vídeo aqui de um rapaz na internet, vou estar passando até o canal dele aí na descrição do vídeo, ele mandou fazer alguns procedimentos aí que rapidinho eu fiz, reiniciei o computador e tal, agora mesmo fiz isso, quase perdi umas horas de trabalho aí porque o computador estava sem internet. Mas olha aqui, agora perfeitamente conectado, seguro, ele dava sempre um erro, erro de conexão, o computador não pode se conectar, a solução do Windows não funcionava, nada disso. Aí o que foi que eu fiz? Seguindo a dica dele lá, eu vim aqui em serviços, eu vim aqui na pesquisa do Windows, digitei serviços, serviços, se digitar serviços, vem aqui em serviços. E fiz todo o procedimento que ele pediu para mim fazer. Que é tirar alguns serviços do manual e colocar no automático com atraso na inicialização. Aqui, por exemplo, essa conexão de rede aqui, foi um dos, um dos, o que foi que eu fiz? É só clicar aqui com o botão direito do mouse, ir aqui em propriedades, o que foi que eu fiz? Vim aqui, estava no manual, ele estava no manual, eu coloquei no automático, atraso na inicialização, como ele realmente pediu lá no vídeo, apliquei, cliquei em atraso, em aplicar, ok, aí fiz isso com todos os... Então, aí fiz isso com todos os demais serviços da lista, né, que eu vou apresentar agora para você, dessa lista aí. Caso você não encontre, né, esses mesmos nomes, né, dessa lista de serviços, vou passar aí mais à frente a lista que eu mudei no meu computador, né, as que já estão com os nomes todos com o serviço dessa forma aí, como se deve colocar, que é automático, atraso na inicialização. Então, mais à frente eu vou colocar. Então, você é só fazer aquele mesmo procedimento que você viu anteriormente em todos os serviços dessa lista que você encontrar, né, como eu disse, se você não encontrar, eu vou passar aqui outros nomes para você estar modificando também, né, e certamente vai dar certo como o meu, foi rapidinho, rapidinho eu fiz. Bom, pessoal, todos esses serviços que apareceu agora aí para você na tela, estão marcados aqui no meu sistema, né, do Windows 10, como um automático atraso na inicialização, né, fazendo aquele processozinho que vocês aprenderam lá atrás. Então, eu não consegui achar todos daquela lista, né, mas na minha lista, esses aí todos estão marcados, esses aqui que vocês viram aí. Então, basta fazer o mesmo, né, alguns já vão estar e vocês já deixam. Então, quando, após feito, né, todas as mudanças em todos os serviços aí que vocês viram na lista, é, basta reiniciar o computador, pronto. Quando voltar, você já vai ver que seu, seu adaptador vai estar reconhecendo a rede, vai estar conectando tudo normalmente aqui como eu fiz. Se você puder, né, deixa aquele like aí no vídeo para fortalecer e compartilha aí esse vídeo, né, pode visitar também os demais conteúdos do canal. Até a próxima.